Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cateterismo vesical de demora, que também é conhecido como sonda urinário, catéter vesical. Eu vou falar um pouco sobre a resolução do COFEM, que foi entrado em vigor em 2013, que é a resolução 0450-2013, onde diz que o procedimento do cateterismo torna-se um procedimento privativo do enfermeiro. Antigamente, era nós técnicos e os auxiliares também podiam passar esse tipo de sonda, mas pelas estatísticas que eles fizeram, as pesquisas que eles fizeram, indicaram um índice elevado de infecções urinárias em âmbitos hospitalares e decidir, então, que seja um procedimento somente feito pelos enfermeiros ou pelos médicos, no caso do Conselho de Medicina. Eu vou falar um pouquinho, assim, das pontas distais. O cateterismo vesical, ele existe vários tipos de tamanhos, tipos, cada um para uma patologia diferente, tá? As principais pontas que nós podemos encontrar, a maioria delas são somente procedimentos cirúrgicos, tá? A gente pode encontrar a ponta simples, a ponta aberta, a ponta de Koldi ou Timen, a ponta de Malekot, a ponta de Peser e a ponta de Folley, tá? São as mais conhecidas dos cateterismos. Eu vou entrar para vocês, eu vou mostrar em modo de ilustração, eu vou explicar um pouquinho sobre cada dessas pontas e qual que é a finalidade delas. Então, a utilização dessas pontas distais, ela vai depender da patologia que o paciente apresenta, tá? E também da sua característica física. Vou demonstrar, vou falar um pouquinho resumido sobre essas características físicas, tá? Começando, primeiramente, aqui pela ponta simples. A ponta simples, também conhecida como a Nelaton, que é a famosa sonda vesical de alívio. Ela é bem flexível e de fácil manuseio. Muito utilizada para procedimentos de cateterismo de alívio, tá? E uma dica também, uma curiosidade importante, esse tipo de ponta também é muito utilizada no caso de aspiração traqueal. Ela utiliza-se da mesma ponta, simples, conforme a sonda de alívio. E ela existe em calibres de 10 a 22 francs. Também é utilizada em casos de tubo retal, no caso quando o paciente apresenta diarreia, eles têm calibres também de 32 a 38 francs. E também, em específico, em gastrostomia cirúrgica, que não tem nada a ver com a vesical, mas também faz parte da utilização desse tipo de ponta, tá? Que encontra-se em calibre de 18 a 26 francs e sofrem a degradação no suco gássico. Isso já é um outro assunto. Agora eu vou falar para vocês sobre a ponta aberta. Vocês podem ver ali na pontinha da sonda, ela tem uma entrada. Essa entrada aí, ela possibilita a colocação de um fio guia para transpor o eréter e a alça do estenótico. Ela é muito utilizada para a drenagem, no caso de pielograma retógrado. Então, essa é uma ponta bem diferenciada da ponta simples. Essa ponta que eu tô falando agora é cold ou tima. Vocês podem ver que a ponta do catéter, ele é um pouquinho encurvado. Ela é muito utilizada em cirurgias de próstata, tá? Ela permite que navegue através da curvatura da próstata ou outra obstrução oretral que possa encontrar. Agora, vou falar para vocês um pouquinho sobre a ponta de malacute, tá? A pontinha de malacute, você pode ver que ela apresenta um bulbo diferente também das outras tipos de pontas distais. Ela pode ser colocada internamente numa cavidade abdominal acedrenada, o que impede a imigração do tubo ao meio externo. Ela pode ser também utilizada no caso de gastrostomia. Isso também já é um outro assunto, tá? Mas também, no caso quando é cateterismo prolongado, eles utilizam esse tipo de ponta específica, que é introduzida cirurgicamente. Agora, falando sobre a ponta de péser, ou também conhecida como catéter cogumelo, devido a sua característica, parece ser um cogumelo por causa da pontinha, que ela é um pouco encurvada. Ela também pode ser instalada através de cirurgia ou modo percutâneo, tá? É geralmente feito de material de látex e é muito utilizado em nefrostomias, cistostomias e, no caso, de gastrostomias, que é o outro assunto também que eu estou falando, que é o menos comum. Mas a característica, de novo, como eu vou falar, ela possui um dispositivo numa forma de cogumelo. Ela também impede que saia da extremidade interna também. E, agora, falando sobre a ponta de folem, ela tem também na pontinha, ela é um pouquinho parecida com as primeiras que eu falei, diferenciando do balão que nós insuflamos com água destilada. É utilizado, no caso de procedimentos, como eu vou falar, a seguir para vocês com mais profundidade. Eu vou falar para vocês, agora, um pouquinho sobre a sonda fole, que é a mais conhecida entre nós na equipe de enfermagem, tá? A sonda fole é um material feito de borracha, de látex, de poliuretano ou silicone, para quem tem alergia a outros tipos de material. Ele é um dispositivo compridinho, com um diâmetro certinho, que tem uma ponta distal, que é inserido da ureta até a bexiga do paciente, geralmente para fazer controle de balanço hídrico, que é o controle da diurese do paciente, para casos de coleta de urina em pacientes sondados ou que estão acamados já em âmbito hospitalar e para procedimentos que utilizam muito em urologia, que seria a cistostomia, ou cistite, em geral, tá? As indicações que nós temos para esse tipo de sondagem, geralmente são para pacientes que estão em espinha bífida, esclerose múltipla, pacientes em AVC, em casos de lesões medulares, em bexiga neurogênica e doenças crônicas que debilitam o paciente utilizar o banheiro ou que consiga urinar sozinho e precisa de um apoio, algum dispositivo que ajude a urinar. Em âmbito hospitalar, é muito utilizado em casos para coleta de exames em método estéreo e asséptico, aquilo que não pode ter contaminado. No caso, os pacientes que estão em retenção urinária de um momento ao outro, que também necessita de um dispositivo que auxilia a desprezar esse tipo de diurese, para preparações pré e pós-operatórias em centros cirúrgicos, no caso de cirurgias de próstata, cálculos renais, quem tem muito desconforto também em urinar é utilizado bastante esse tipo de procedimento, em cirurgias de plásticas em área genital e medicamentos que debilitam o paciente ir urinar sozinho e que precisa também de um auxílio desse tipo de catéter. Eu vou mostrar para vocês um catéter que eu tenho aqui, é um exemplo, o material em si ele é todo estéreo, na hora do procedimento do enfermeiro ele utiliza toda a técnica asséptica estéreo, mas aqui é um exemplo para vocês que nunca viram, para quem nunca viu um catéter, essa aqui é a sonda folem, a sonda folem é nesse tipo de material, esse aqui é o latex, o diâmetro dele é o 14, isso que eu estou segurando, geralmente o enfermeiro quando começa o procedimento ele já instala a bolsa coletora, também método estéreo e asséptico para depois insuflar o balão, que eu vou mostrar para vocês, como é que ele faz isso? Eu vou mostrar aqui a bolsa coletora em sistema fechado, que vocês veem muito hospital, que é essa bolsinha aqui, ele contém da entradinha onde a gente coloca na sonda, o clamp que é onde a gente clampeia para poder manusear o paciente ou coleta a urina e depois desclampear. A bolsa em si que é graduada já em até 2 litros, ela é até 2 litros aqui escrito, ela provém também da torneirinha onde nós desprezamos a urina no final do nosso plantão e também na pontinha da bolsa ela tem uma válvulazinha, aqui onde tem uma borrachinha onde geralmente coletamos a urina e alguma das bolsas provém da válvula antirrefluxo. O que é a válvula antirrefluxo? Na hora que nós manuseamos o paciente, ele não retorna a urina de volta para a bexiga que possa contaminar a bexiga do paciente e entrar em infecção. Agora o enfermeiro faz o que? Quando ele está no procedimento de inserção da sonda, ele já pré-prepara aqui a inserção da bolsa coletora com o cateter de fole. Com cautela ele vai inserir já em método asséptico e estéreo a borrachinha na bolsa coletora como eu estou te demonstrando, exatamente assim. E fica conectado dessa maneira no paciente, tá? Após todo esse preparo o enfermeiro vai fazer toda a técnica asséptica para fazer a limpeza no local e ele vai introduzir água destilada que também já tem pré-escrito na própria embalagem do fabricante. Cada sonda existe um volume certo para colocar a água destilada, por quê? Se nós colocamos além do que está escrito aqui na sonda, podemos lesionar toda a região da bexiga e podendo dar infecção no paciente. E se colocamos pouco do que está escrito, também na hora de tracionar a sonda, pode lesionar toda a canal da ureta do paciente também causando infecção. No caso, o enfermeiro, já no seu procedimento estéreo, aqui é um exemplo, eu vou colocar 5ml para vocês verem como é que fica o balão e depois que insuflado. Ele vai introduzir no canal verdinho, aqui está a corzinha, é onde a entrada dá para insuflar o balão. O enfermeiro vai introduzir a quantidade já dita na sonda, mais ou menos 5ml. Eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui o balãozinho na ponta distal. Fica assim lá dentro da bexiga do paciente, tá? Esse é um exemplo para vocês verem que nunca tinha visto uma sonda de fôlego por perto. Fica um balãozinho insuflado. Uma hora que o enfermeiro introduz toda a sonda e ele traciona para ver se está alocado, a bolinha vai ficar presa lá no canal da uretra. Falando em diâmetros para vocês, em geral, no catéter de fôlego, ele existe alguns diâmetros específicos, tá? Também tem diâmetros para criança, quanto tanto para mulheres e para homens. Como é que é esse diâmetro calculado? Eles dizem que é o diâmetro falado frans, que é o diâmetro francês. Para crianças, geralmente é usado os diâmetros de 8 a 12 francs, tá? Para mulheres, de 14 a 16 francs, que é o 14 que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Esse aqui é muito utilizado para mulheres em geral. E de 16 a 18 francs é utilizado para, geralmente, em homens, tá? Mas isso assim não é uma regra, tá? É só uma indicação certa do que tem que ser usado. E também existe, de 18 a 22, que é a sonda de irrigação, que eu vou explicar para vocês como é que é isso. A sonda de irrigação é um pouco diferente da catéter de fôlego comum. Por quê? Aqui nós temos a sonda de duas vias, que é a tradicional que todos nós já conhecemos. A de três vias, ela provém de mais uma entrada aqui nesse lado, onde colocamos o equipo de medicamento, né? Seria de soro, né? Para fazer irrigação contínua na bexiga do paciente, muito utilizado em cirurgias de próstata, tá? Que eles fazem a limpeza na bexiga, porque vem muito sangue depois da cirurgia, ou procedimentos próprios, adimentos ditos da urologia. A sonda de três vias, se mostrar para vocês, ela é um pouco mais grossa que essa, tá? Ela chega a ser, assim, é bem difícil de utilizar, mas quando nós vemos realmente cirurgias bem específicas. Eu vou também demonstrar, assim, como é que fica em forma de ilustração para vocês, essa sonda aqui introduzida dentro da bexiga, antes e depois, quando nós colocamos o balãozinho. Então, pessoal, agora vou mostrar para vocês em forma ilustrativa, como é que a sonda, quando o enfermeiro insere, fica após inserido dentro da bexiga do paciente. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês a bexiga com a urina dentro, sem ter a sonda inserida. O enfermeiro vai fazer o procedimento de inserção, ele vai colocar a sonda na via da ureta do paciente, e no finalzinho, ele vai insuflar aquele balãozinho que eu mostro para vocês com água destilada. Quando eles fazem isso, lá dentro da bexiga, a pontinha que contém o balão, ele precisa ficar fixada ali na varda da ureta, ele não pode sair no canal da ureta, por isso que eles fazem o teste de tracionar a sonda quando eles colocam no procedimento. Aí, após isso, a saída da urina que está dentro da bexiga, ela vai fazer a percussão ali na pontinha da sonda que tem um buraquinho, vocês podem visualizar, e vai sair pela entrada da sonda até a ureta, que vai sair no saco coletor do paciente, onde não podemos contabilizar depois a quantidade de urese contabilizada durante o nosso plantão. Agora, alguma das complicações, geralmente comuns e incomuns nessas sondas, vou descrever um pouquinho para vocês. No caso, existem as complicações agudas, no caso, quando é cateterismo de pouca permanência em um paciente, pode ocasionar hipertermia no paciente, pielonefrite no paciente, entrando em sepsis, podendo até ocasionar a morte dele. Já a complicação crônica é quando é o cateterismo já de longa permanência, que tem muito problema de obstrução da sonda, cálculos renais que podem ser criados durante o tempo que também levam à obstrução, doenças renais crônicas, inflamações renais crônicas, e podendo, em último caso, levar câncer da bexiga no paciente. E também a gente tem que tomar muito cuidado no risco de infecção. Por quê? No momento de manutenção que nós técnicos fazemos, muitos deixam de fazer a manutenção correta. O que é? é a higienização do paciente. Se na hora do banho no leito ou na higiene do paciente não fizemos a higiene em volta do cateter de maneira correta, pode ocasionar uma porta de entrada dessa infecção, levando a uretra e a bexiga do paciente e dando esse índice de infecção maior. Por isso que nós ressaltamos no começo da resolução o porquê que virou, tornou um procedimento privativo do enfermeiro, devido ao ato de colocar o cateter e não fazer a higienização das mãos, não fazer a higiene local correta. Então, temos que tomar cuidado na manutenção do paciente, quando damos a higiene ou damos o banho no leito, até a própria retirada do cateter fazemos a limpeza corretamente. E muitos hospitais já adotaram protocolos de pouca permanência nesses pacientes de obter esse cateter vesical. Por quê? Justamente para não abrir a janela da infecção durante 15 dias, 20 dias, um tempo que eles permanecem um pouco mais. Então, é importante nós ressaltarmos sempre o banho, fazer a higiene na região íntima do paciente corretamente para evitar esse índice e indícios de infecção. Eu vou entrar agora para vocês como é que faz a montagem da bandeja, do procedimento, porque nós técnicos de enfermagem, nós auxiliamos o enfermeiro no momento da passagem do cateter. Nós devemos saber o que material que tem que ser preparado, pré-preparado, para poder passar para o enfermeiro e ter uma noção um pouquinho do procedimento, o que o enfermeiro faz para nós, no momento, quando ele precisar de algum material, sabermos fazer a sequência correta do procedimento. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho de como faz para a gente montar uma bandeja ou separar um material para um cateterismo vesical de demora. Geralmente, somos nós os técnicos que separamos os materiais e conforme o procedimento que o enfermeiro vai fazer, nós iremos passar para ele, colocar na mesa auxiliar dele todos os materiais descritos aqui nesse slide. O primeiro material que eu geralmente separo para o enfermeiro quando ele se aparamenta é o pacote de gás. Geralmente, utiliza-se de um ou a três pacotes de gás, dependendo da instituição ou como é o protocolo da instituição. O próximo material que nós oferecemos é a solução antisséptica. Onde o enfermeiro vai utilizar a gás embebida com essa solução que é o PVPI ou iodo polvidona. Na próxima sequência, eu deixo o material a uma seringa de 20 e duas de 20 e uma de 10. Por que eu falo isso? As duas de 20, uma delas eu vou utilizar para lubrificar a entrada no caso do mea turinária do homem. Uma outra seringa de 20 para no caso de ter que coletar a urina após o procedimento de inserção e uma seringa de 10 para o enfermeiro colocar a água destilada para insuflar o balão após o teste e a inserção da bolsa coletora. Em seguida, eu já disponho para ele uma agulha 40x12 e 30x7. A agulha 40x12 serve para aspirar a água destilada da ampolinha. e a agulha 30x7 é no caso que se ele precisar colher a urina do paciente, ele pode introduzir esse tipo de agulha que é um pouco mais fina na válvula onde recolhe a diurese diretamente da bexiga do paciente. Depois, eu disponho, como eu falei para vocês, a ampolinha da água destilada. Em seguida, eu ofereço um campo fenestrado onde ele irá dispor no paciente já preparado para poder fazer inserção. E a própria bolsa, o saco coletor de urina se estamos fechados, eu abro o pacote e ofereço a ele onde ele já paramentado irá pegar de modo estéreo sem que contamine a bolsa. E a ponta de folha, a sonda de folha e pré-meditada já pelo próprio enfermeiro. Ele irá analisar ali na entrada do nomeato o tamanho certo. Ele irá falar para a gente qual o número que nós separamos e deixamos em disposição no momento do procedimento. abrimos o pacote e ele mesmo pega já a embalagem estéreo. E a xilocaína ou clolidocaína ou clolidardilocaína é o gel onde fazer a lubrificação da entrada do paciente e a anestesia local também. E as lubas estéreas que são mais importantes também no começo do procedimento nós disponibilizamos as lubas para o enfermeiro calçar. No caso, o kit cateterismo que vem o cubarrim uma cubinha e a pinça de xerom que é essa pinça aqui geralmente vem junto já em hospitais tem hospitais que provém da embalagem já pronta em estéreo com esses materiais ou vem separado isso vai depender do hospital. Mas geralmente vem a cuba vem a pinça onde o enfermeiro colocará as gases e colocaremos também a solução de PVPI para poder embebedar essas gases na hora do procedimento. Agora eu vou descrever para vocês o procedimento da passagem de cateter eu não tenho como mostrar para vocês o procedimento em si pois é um procedimento que mostra o paciente e não tenho como fazer isso eu vou descrever para vocês no meu dia a dia como é feito nós ficamos perto do enfermeiro para auxiliar como eu já tinha falado nós ambos o técnico e o enfermeiro nós iremos higienizar as mãos isso é sempre antes e depois do procedimento após a higienização das mãos o enfermeiro já deixará o campo dele já numa mesa auxiliar o campo estéreo com os materiais conforme nós iremos passar enquanto ele vai calçando as luvas capote estéreo o que for que cada instituição tem o seu protocolo nós iremos abrindo o material estéreo dentro do campo dele dentro da mesa auxiliar dele que seria a gase estéreo a cubarrim que é o kit de cateterismo deixamos a xilocaína já prontinha em cima da gase estéreo lá na mesa estéreo do enfermeiro o mesmo já com as luvas estéreos calçadas nós oferecemos o campo fenestrado estéreo para ele onde ele colocará no local que ele irá passar o cateter no caso de homens o paciente precisa estar em posição de pernas estendidas e mulheres em posição ginecológica no caso dos homens que eu vou falar primeiramente uma coisa a mais que tem na parte das mulheres é a seringa com a xilocaína pré-pronta pelo enfermeiro porque ele irá traduzir pelo menos 5ml 10ml de xilocaína no canal urinário do paciente masculino para ajudar na lubrificação e também anestesia localmente no caso da mulher não precisa fazer isso o enfermeiro vai fazer já durante a inserção da sonda ele vai embeber com a xilocaína em volta do cateter não esquecendo dos biomas como já tinha falado o enfermeiro vai pedir para nós colocarmos o PVPI ou na cubinha ou na cubarrim dependendo do hospital ou utiliza a cubarrim ou a cubinha esse é o critério da instituição já com as gases pré-estabelecidas nós iremos embebedar o PVPI em volta dessas gases onde o mesmo irá usar a pinça para pegar essas gases e fazer a limpeza em volta da área genital do paciente no caso dos homens ele irá abaixar o prepulso do paciente irá higienizar a glande do paciente fazendo movimentos circulares e depois elevar o pênis do paciente perpendicularmente inserindo a xilocaína para depois fazer a introdução do cateter no caso das mulheres o enfermeiro vai utilizar duas bolas de gase para fazer a higienização entre a vulva e os grandes lábios usando essas duas bolas mais duas bolas de gase já embebidas com PVPI nos pequenos lábios e uma bola no método urinário que é a última parte da higienização da parte da mulher após isso ele já vai fazer já o teste do balão como nós mostramos para você já com água destilada e vai deixar na posição já para inserir o cateter o enfermeiro vai pegar o cateter vai colocar lá a xilocaína em volta e vai começar a introduzir no caso do homem ele vai introduzir até 5, 6 centímetros antes de terminar aqui a entrada da sonda vai injetar a água destilada vai fazer aquele balãozinho que eu mostrei para vocês e acabando esse procedimento ele vai exteriorizar um pouquinho vai puxar um pouquinho para ver se está fixado se está fixado não vai sair do lugar vai ficar ali no caso da mulher tem uma coisa que eles têm que ter mais atenção no caso muitas mulheres têm uma anatomia diferente uma da outra tem umas que tem o meato lá no canal interno da vagina tem outras que é fora então o enfermeiro precisa ter uma visão já ampla antes de começar a introdução porque muitas das vezes eles podem introduzir no canal vaginal e não é eficaz se acontecer isso o enfermeiro precisa retirar essa sonda de fôlei desprezar só a sonda e pedir para o técnico que traga outra sonda já pré-estabelecida ele quando está avaliando o meato urinário de ambos homem ou mulher ele vai mais ou menos pedir para vocês uma numeração conforme o que ele vê lá na entradinha do paciente então geralmente uns pede 14 ou 16 vai depender do enfermeiro que está passando após isso ele pegou já outra sonda vai fazer de novo o teste do balão vai colocá-la introduzir certinho lá no canal na bolsa e vai realizar novamente o procedimento ele vai fazer higienização novamente tudo novamente e vai introduzir como quando eu conseguir introduzir essa sonda de fôlei no canal vaginal canal urinário da paciente ele vai fazer a mesma coisa na parte do homem ele vai tracionar um pouquinho se estiver tudo certinho ok vai parar de voltar não vai poder você precisar fazer mais nada isso já é um teste que geralmente toda vez que passa o cateter é feito porque pode ocasionar algum problema e sair não tiver no canal como eu falei para vocês são fatores que isso o enfermeiro vê durante o procedimento mas nós podemos ter conhecimento de como que funciona é importante também se o paciente já tem prescrito coleta de urina o enfermeiro já calçado em uvas estéreo em material todo estéreo ele já propriamente dito já colhe sozinho a urina e já está estéreo mesmo a bolsa não fez a manuseio com uvas de procedimento ele irá colher na borrachinha aqui a quantidade de urina que seria no mínimo 20 ml para poder ter uma exatidão no exame de urina e fazer a limpeza e desclampear a bolsa e colocar a bolsa abaixo do leito do paciente um fator importante toda vez que nós fizemos a manutenção que seria mexer no paciente virar o paciente levantar o paciente sempre clampeia a sonda sempre clampeia porque tem bolsas que não tem válvula de antirrefluxo pode voltar a urina no canal como já falei para vocês anteriormente e ocasionar a infecção e nunca esquecer de desclampear porque muitas das vezes naquela correria do nosso dia a dia deixamos clampeado vamos para o outro paciente esquece aquilo clampeado acontece o que a distensão vesical que é o famoso bixigoma do paciente podendo dar desconforto dores e até infecção urinária então nunca esqueça de desclampear e assim temos um olhar clínico quando tivemos mexendo no paciente uma coisa importante no procedimento do enfermeiro é bom após todo o término do procedimento nós técnicos podemos fazer isso identificar tá é identificar aqui a bolsa coletora que já tem escrito ele já está aqui falando o nome do paciente o quarto a data tá e o médico geralmente nós colocamos aqui quem passou quem foi enfermeiro que passou podemos colocar o nome do paciente tá a importante é a data é o mais importante a data da inserção do cateter porque nós temos que ter o controle de quanto tempo esse cateter está introduzindo o paciente tá o médico isso sem necessidade do instituição ou protocolo institucional se a instituição pede que colocamos o nome do médico colocamos não é um fator que é muito importante o mais importante é a data da introdução dessa sonda quem passou tá e o número da sonda de fora nós podemos colocar ou aqui ou em qualquer cantinho da bolsa esse é um fator importante para termos um controle de infecção que no caso a CCIH geralmente pede esse tipo de controle dessas bolsas justamente para poder contabilizar o tempo de permanência do cateter do paciente é eu acho que deu para dar uma explicada para vocês em modo geral como é que é o cateter é um assunto bem amplo eu espero que vocês tenham gostado do assunto qualquer dúvida referente a cuidados de enfermagem ou material que precisem tirar dúvidas pode deixar nos comentários que nós respondemos de forma possível fique por perto para saber de próximos vídeos estaremos postando mais assuntos relevantes em breve colocarem um pouquinho mais sobre esse assunto mais falando das terminologias como é descrito no relatório como nós encontramos o tipo da urina a forma da urina nos próximos vídeos eu espero que vocês continuem com a gente quem não se inscreveu no meu canal por favor inscreva-se continue com a gente e vejo vocês em breve acessem as nossas redes sociais que eu vou estar deixando para vocês muito obrigada a todos pela atenção e até o próximo vídeo tchau pessoal e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma